Uma chance de reinserção social. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, vai oferecer mais de 30 mil vagas em cursos de capacitação profissional para os presos. No Brasil, a população carcerária é de cerca de 545 mil pessoas. O acordo de cooperação técnica entre os Ministérios da Justiça e da Educação vai atender presos dos regimes aberto, semiaberto e fechado, além de provisórios e egressos do sistema prisional. Para este ano, a expectativa é atender 35 mil pessoas, mas o número pode ser ampliado para 42 mil. Esses cursos serão prioritariamente destinados, no primeiro momento, para aqueles que se encontram em regime semiaberto e um aspecto importante da oferta do programa é que essas pessoas poderão fazer o curso em turmas mistas, ou seja, nas turmas já ofertadas, convivendo assim lado a lado com outros estudantes. Os cursos vão ser oferecidos de acordo com a realidade econômica de cada região para aumentar as chances de reinserção social para quem sai da prisão. Nossa prioridade é dar cursos técnicos e profissionalizantes que abram perspectiva de emprego no presídio que eles estão nos estados do Brasil. Então nós temos uma análise da estrutura industrial, da situação agrícola, qual é o perfil de emprego que existe naquela região e nós vamos ofertar os cursos em função dessa demanda do mercado de trabalho. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, há mais de 2.700 vagas disponíveis no mercado de trabalho e que não são preenchidas devido à baixa qualificação dos candidatos. É exatamente esse tipo de deficiência que o Pronatec, voltado à população carcerária, busca resolver. 180 milhões de reais devem ser investidos no programa e a previsão é de que até o ano que vem sejam oferecidas 90 mil vagas. Existe muito preconceito em relação a emprego para egressos, nós sabemos disso. Agora, se você tiver emprego submetido a preconceito, mas desqualificação daquele que vai, aí você não consegue resolver o problema. Então, os estudos que o DPEM tem, nós temos estudos acerca disso, mostram que apesar do preconceito social que existe em relação aos egressos, quando uma pessoa tem uma qualificação técnica, ela consegue com mais facilidade encontrar postos de trabalho.